Gente, eu até tava chorando aqui, tava mexendo flor, queria tirar algumas selfies, e eu até tava chorando aqui, porque eu ofendi muito uma pessoa aqui, uma minha seguidora, que já posso até chamar de amiga, porque eu falo muito com ela, falando aquelas piadas sobre Portugal, que tava dizendo que eu tava na Inglaterra, que eu encontrei um português que trabalha limpando banheiros. Eu até não, nunca tive na Inglaterra, eu inventei essa história mesmo, tipo, foi história inventada, porque eu fiquei, quando eu recebi resposta de Portugal, que eu não posso fazer escala, né, certo dizer escala, em Portugal, eu fiquei muito zangada com eles, tipo, preconceito, porque eles não deixam entrar quem não é cidadão da União Europeia, e por isso foi muito doloroso pra mim. Gente, eu não queria ofender alguém, vocês sabem que eu gosto muito de Portugal, que eu sempre, eu sempre vou pro Portugal com muito prazer, eu gosto muito de Portugal, aliás, falamos língua deles, né, assim, temos mesmo, somos herdeiros dos portugueses, e assim, não, não queria ofender alguém falando que, só que muita, muita gente chama, se alguém é do Brasil, se alguém é da Ucrânia, se alguém é da Angola, eles tratam muito, muito mal, os imigrantes, né, isso, isso, isso não deve ser assim, isso, tem muita gente boa, não importa, até na Rússia tem gente boa, eu conheço gente da Rússia, até tenho alguns amigos, não tem nacionalidade ruim, só que não deve tratar mal, porque se português vai tratar angolano, ucraniano mal, outro dia na Inglaterra, ou nos Estados Unidos, vai tratar alguém dele, porque lá, já, ele, aliás, esse brinco eu comprei em Portugal, tem muita coisa de Portugal, eu gosto muito de comida de Portugal, só que questão de cultura, e questão de igualdade, somos todos iguais, gente, isso não é certo que está acontecendo, que algum país está fechado, outro país não, assim, caótico muito, e muita gente viola, muita gente viola essas regras, tentando enganar, tentando, assim, porra, o que que isso está acontecendo, não é justo, devemos se comunicar mais, devemos criar, vivemos num mundo tão globalizado, que hoje em dia ninguém, ninguém pode ficar assim, ah, eu vivo nesse país, isso não me importa, hoje estamos todos conectados, não, não, não tenho alergia dessa flor, Lírio, ah, porque mexendo aqui tem esse, esse negócio, né, poder provocar alergia, mas espero que não, já conheço essa flor, ah, e gente, isso não é certo, eu queria, eu queria pedir perdão dessa pessoa, dessa, dessa, dessa moça, que eu falo muito com ela, assim, ah, no início eu não sabia quem ela é, ela comentou muitos meus vídeos, e já eu falo muito com ela, eu não queria ofender, eu não queria mesmo, eu, eu quero tentar pessoas, eu não sou pessoa ruim, eu passei por vários, vários problemas, eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei, assim, eu não tenho nem educação, nem, ah, nem tudo, e passei por vários problemas, fiquei muito grossa, né, às vezes, tenho falta de, de, como, como, como dizer isso, às vezes não sei escolher palavras, porque eu não vejo as pessoas, já, ah, 17 meses que eu não vejo as pessoas, eu falo só com minha mãe na vida real, às vezes, com, com, assim, do core, o, aqui, o cara que, que traga comida pra gente, delivery, e tudo, eu não queria ofender, eu respeito qualquer tipo de trabalho, eu, até vocês sabem que eu mesmo, eu devia trabalhar, limpar banheiro aqui no escritório, eu não tenho vergonha disso, aliás, eu tenho música no coração ficar, que fala mesmo a história, ah, na época quando eu trabalhei naquele escritório, fala de uma moça, ah, que trabalhou comigo, que ela se apaixonou por o nosso chefe, ela também, ah, limpava a casa dele, ela começou seu negócio, blá, 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 e depois ela ficou até rica, e mesmo ela, hum, ela gostava tanto dele, que ia arrumar a casa dele cada semana, porque ela gostava, ah, isso já é, já é da minha história, que eu, esse amor que surgiu, eu queria aguentar esse mar, eu queria aguentar esse seu, eu queria aguentar tudo, que Deus pra me deu, eu queria não sentir esse amor, que no meu coração como um rosa floriu, mas o espinho dela que surgiu, machucou minha alma, não é meu, não é meu, boca gostosa de meu, não é meu, não é meu, príncipe, quantas fadas tipo assim, a minha música, música, simples, hum, assim, do domo e dez robote, av doma que te persa, ah, não, não posso cantar, não, não, não tô pra cantar, não tô pra cantar, mas eu queria pedir desculpa mais, mais uma vez dessa moça, assim, e só falar que devemos ter mais respeito e paciência para os outros, assim, eu posso confessar que às vezes não tenho porque, eu sei que não todo mundo é tão ruim na Ucrânia, eu sei, eu entendo isso, mas eu sei, eu falo, esse país, esse país, não todo mundo é tão ruim, tem pessoas boas, aliás, qualquer, até na Arábia Saudita tem pessoas boas, só que não dá pra viver, tem só regime ruim, nação ruim não existe, só que existe regime de política ruim, por isso somos todos iguais, tudo que eu queria dizer nesse vídeo de hoje, né, assim.